Então, bom dia, tarde novamente, pessoas. Mais uma aula aqui. Projeto de vida, nessa vez. Derma Charlita, segundo D, 4 do quadro, 2022. De acordo com o que eu vi aqui dos spoilers da aula anterior, né? Há que ninguém vê, mas eu vejo, né? Porque eu faço essa porcaria. Enfim, os spoilers da aula anterior significam que a gente parou na página... Vamos ver. Página 295 para 296. Vamos retomar um pouco a 295, porque eu não lembro se eu falei alguma coisa que prestasse da última vez. Vamos ver o que acontece agora, né? Retomá-la um pouco. Espero que não tenha nenhum som de fundo aí, que eu já tenho esquecido. Acho que não tem, né? Nenhum som de fundo de vídeo. Enfim. Qual a lógica dessa aula aqui? Vou compartilhar com vocês a tela. Eu vou cortar o webcam, como eu sempre faço, para dar o menos lag possível, tá? Então, tem aqui o compartilhamento com... Abba do Brave? Não. Compartilhamento de tela normal. Então, vocês podem ver o que eu vejo na minha tela. Estamos aqui no PDF, página 295. Então, o título da aula de hoje é Responsabilidade e Realidade. Por que dessas duas palavras, né? Temos aqui nessa página, um tanto quanto é imatura e um tanto quanto é, posso dizer assim, ingênua, uma situação de aprendizagem que diz o seguinte, ó. O meu caminho é o mesmo traço. Como eu debati, acho que no fim da aula anterior, esse negócio de eu mesmo traço é uma coisa ridícula. Porque, como diabos, você mesmo traço o seu caminho se você está numa comunidade onde você está dependente de todo um processo histórico e cultural que corresponde, literalmente, à sua identidade, que fez você como indivíduo. Então, como diabos você vai dizer, eu mesmo traço o meu caminho se você não fez a hidrelétrica da energia que você está utilizando no seu computador? Como que você vai falar que eu traço o seu caminho se você não fez o cultivo nem do algodão, nem da seda, da roupa que você está usando? Muito menos extraiu a borracha do seu sapato, entre inúmeras outras coisas que você diz que faz o seu próprio caminho. Mas, na verdade, você está totalmente imerso numa coisa chamada comunidade, coletividade, que definem e, em grande parte, determinam o quanto você tem de liberdade ou o quanto você tem de circunstância, chamado de, por exemplo, realidade, para que você diga que essa realidade, em certo sentido, te pertence e você tem autonomia e autoridade para transformá-la. Então, sendo bem sincero, a transformação que você efetiva no caminho que você diz que é seu é pateticamente mínima. Você é apenas mais uma das energias, mais uma das engrenagens, mais uma das peças no tabuleiro. Ou das peças do tabuleiro, não. Quebra-cabeça. Peças do quebra-cabeça ou também tabuleiro. Tabuleiro também, tabuleiro. Então, o que que eu estou nessa frase jogada assim na minha cara? É uma coisa um tanto quanto é uberista. O que é uberista? É um cara que é empreendedor de si mesmo, que pode, com a própria força, conquistar o seu destino e o seu futuro. O que é um tanto quanto mesquinho e sem noção, né? Porque as pessoas não fazem nada sozinhas. Elas precisam umas das outras e elas vivem umas com as outras. E só o fato de elas pensarem que são pessoas e terem uma consciência de que existem como indivíduos já quer dizer que elas estão inseridas dentro de um contexto que garantiu que elas pudessem fazer isso. Então, um negócio bem surreal de pensar é o que esse texto trabalha, né? Esse texto aqui, ele começa com umas coisas bem engraçadas, né? Tipo assim, competências socioemocionais em foco. Competência socioemocional é o seu equilíbrio psicológico, né? Ele está focando aqui no quanto você tem de maturidade para ter uma noção de realidade, né? E quando você tem uma noção de realidade, ele foca na palavra responsabilidade. O que diabos é sua responsabilidade numa sociedade onde você é parte e literalmente dissolvido em uma coletividade que é o todo? Como assim você é responsável por alguma incompetência que você cometa, né? A responsabilidade é uma coisa de punição ou de peso que você carrega. Punição, no caso, se você quebrar a responsabilidade, se tornar uma pessoa desviada, desviada, no sentido de corrupta ou pelo menos aleatória. E de peso, que é aquilo que obriga você a cumprir um certo teatro, um certo roteiro que você siga uma certa determinação de comportamento ou determinação de conhecimento em relação ao contexto cultural e ao contexto social onde você está inserido. E é um texto um tanto... é uma palavra um tanto ambígua junto ao texto também porque é o seguinte, ó. Se você é responsável por alguma coisa, você não é responsável sozinho. E você não está sozinho. Então como é que você divide matematicamente, existencialmente, de maneira precisa, extremamente precisa, o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro e o que simplesmente é o acaso da natureza que deixou e permitiu que você fosse aquilo que você é? Se você vai para o campo da naturalidade, do naturalismo, de um campo que vê apenas o instinto humano como reflexo das suas ações mecânicas, numa liberdade estritamente existencial, que não tem nada a ver com a cultura humana ou com a própria identidade social humana, você é plenamente capaz e livre de fazer o que você quiser, sem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade não tem um peso moral, ela tem um peso causal. Se você comete um erro, você simplesmente se ferra. Isso é uma responsabilidade puramente mecânica. Se você foi matar um bicho, errou a flechada, o bicho foi se defender e te matou, o problema é seu. Entendeu? A lógica é essa. Agora, se você vai matar um bicho com seu amigo e você errou e seu amigo morreu, porque você errou a flechada, aí a culpa é sua. Só que não é uma culpa natural apenas, é uma culpa social. Se esse amigo seu, por acaso, tem família e você vai levar o corpo dele para a aldeia, implica com o quê? Implica que você acabou de, sem querer, cometer, entre aspas, bem entre aspas, um homicídio doloso, né? Doloso é culposo. Culposo é quando você nem tem culpa, né? Porque é engraçado, é doloso quando você tem dolo. Dolo é quando você tem culpa na ação, ou seja, de propósito. Culposo é quando você é apenas culpado, mas não tem intenção de efetivar o ato. No caso, se você tiver um homicídio indireto, tabelado por uma ação estúpida da sua parte, é um homicídio culposo. A mesma coisa é quando você atropela alguém sem querer. É culpado, mata alguém, pode matar ou ferir gravemente, mas não é bem aquele esquema de, ah, foi totalmente sua responsabilidade plenamente. Se você for dolo, dolo é responsável. Responsável plenamente pela ação. E nisso, você fez esse erro, nesse caso desse exemplo idiota da flechada, você errou de propósito para o animal perceber que você estava ali. E você percebendo que a situação do seu amiguinho era desvantajosa e que ele sofreria uma agressão desse animal territorial que poderia causar um dano físico nele e até mesmo um dano fatal. Se você fez tudo isso planejado e você é um sociopata, aí você pode ser entendido como doloso. Mas quem define o dolo não é a natureza. Quem define o dolo ou a culpa é a sociedade. Então, responsabilidade é apenas uma vontade coletiva de regrar e criar uma espécie de jurisprudência, que é um sistema de regras, de conceitos, de responsabilidades, de méritos também. Qual é aquela palavra que eu estava usando na aula hoje? Você tem liberdades, mas não era liberdade, era direitos e responsabilidades. Tem direitos que você pode exercer livremente porque você é permitido, e tem responsabilidades que são aquelas coisas que oprimem e meio que limitam a sua liberdade. Então, a sua responsabilidade limita a sua liberdade de direito, pode dizer assim. Então, em uma sociedade de relações humanas, a sua responsabilidade é limitada, literalmente, pelos seus deveres. Deveres que são a quebra da liberdade, né? São o contrário de direitos, né? Acho que erra a palavra. Mas enfim, seguindo em frente. Então, como diabos, você é responsabilizado por uma coisa naturalmente falando? Você não é. Não existe culpa existencial. Existe culpa social. E a culpa social é o quê? É só sua? Não, porque a sociedade não é um indivíduo. A sociedade é um aglomerado histórico-cultural. A culpa é tanto do seu avô, quanto do seu bisavô, quanto de todas as pessoas que vivem na mesma cidade que você, quanto dos adultos, quanto das crianças, quanto da própria vítima que existia, que te incomodou. Então, a culpa é dissolvida entre todos os agentes que causaram o efeito. Se você atirar em alguém, a culpa é de todo mundo que está inserido dentro do contexto. Incluindo do cara que levou o tiro. Incluindo do cara que fez a arma. Incluindo do cara que vendeu a bala para você. Incluindo do seu pai, que foi violento com você na adolescência. Incluindo do seu professor, que não foi um bom professor e foi um professor porcaria. Incluindo da sua mãe, que te criou errado. Incluindo sua tia, que te ensinou a atirar. Entre inúmeras outras coisas que têm a ver com a vida inteira. Então, a sua responsabilidade, que ele é ato afunilado, que é o desfecho da ação, ele sempre está respaldado num contexto gigantesco chamado existência. E a existência está inserida num contexto cultural humano. Então, a palavra responsabilidade é uma palavra ridícula. Entretanto, como a gente precisa determinar um culpado, numa realidade estritamente alienante e simplória, a gente sempre chega numa espécie de indivíduo. E esse indivíduo, ele é o quê? Culpado. Então, quando você pensa em responsabilidade, você pensa em deveres e direitos. Deveres e direitos que levam você a responsabilidades que são obrigatórias. Essas responsabilidades obrigatórias são responsabilidades para com o outro. E para consigo mesmo também. Se você falhar, seu dever entrou em colapso. Se você colapsar, você é punido exatamente por aquela sociedade que te obrigou a ter uma responsabilidade, te conduziu a ter uma socialização, uma inserção na sociedade. É um texto muito curioso por causa disso. Mas, enfim. Seguindo, vamos ler um pouco essa bela obra de arte chamado texto de O Caminho. O meu caminho é o mesmo traço. Como se você fosse por si mesmo na porcaria da existência. Se você pudesse ter onisciência, onipotência e onipresença para dizer que o caminho é seu. Uma coisa que é um completo anacronismo do que a gente entende por própria natureza, pode dizer assim. Então, seguindo. Como é do seu conhecimento, numa navegação, a âncora é utilizada para uma pausa no trajeto. Ou para manter a estabilidade da embarcação em caso de fortes turbulências. A âncora aqui é dito como uma espécie de decisão. A decisão também é uma espécie de mérito de lucro. Onde você conseguiu estabelecer um território. Esse território tem que ter o quê? Uma defesa. E a defesa é o quê? A estabilidade da âncora. Então, a âncora é uma espécie de estagnação. Estagnei em algum momento? Âncora. Subi a âncora para navegar novamente? Saiu da estagnação. Então, a lógica é mais ou menos essa. Mas você chegou num certo momento do trajeto, onde pausou e soa a âncora. E soa é quando você desce a âncora. Beleza. As fortes turbulências não afetam mais a embarcação porque você está ancorado. Então, você tem estabilidade. Ou ainda para desembarcar uma tripulação em solo terrestre. No caso, tripulação é você fazer o que você quer de acordo com o poder que você adquiriu naquele território que você está ancorado. Se você está ancorado, quer dizer que você é permitido para estar ancorado. Se você tem essa permissão, quer dizer que você tem poder. Seja qual for. Se for o poder financeiro, você tem poder para exercer, digamos, as suas liberdades através daquela localização onde você ancorou. Se é o poder moral, você também tem poder para convencimento, para relações, para propagação da sua visão de mundo naquele território onde você está ancorado. Enquanto você é permitido estar ancorado, você não sofre violência junto à tempestade. A tempestade é o que? É o caos da existência. Ponto final. Então tem essa pegada. Então você tem ali algum tipo de liberdade provisória enquanto você estiver permitido, permitido e de maneira pertinente, estabilizado nesse território. Porém, você sabia que através da história, o texto fala, ela sempre foi carregada de simbolismos? Simbolismo é âncora em si, tá? Estamos falando aqui de simbologia que nem sinal de trânsito. Quando eu tenho um sinal de uma placa de pare, quer dizer que é para parar. Quando eu tenho um sinal de um alfabeto com uma sílaba, sei lá, a sílaba L-A com um acento no A. L. Então temos uma palavra. Então a sílaba que compõe o significado, a simbologia corresponde a uma realidade. Então o que esse simbolismo quer dizer? O simbolismo da âncora quer dizer que você está estabilizado e tem exatamente por poder e sar a âncora e estar ancorado em algum lugar, você tem algum tipo de privilégio na sua realidade. E é isso que a gente continua. Aí continua falando um pouco da simbologia. Pois é, na mitologia de povos antigos, por exemplo, ela estava associada à apresentação de vários deuses do mar ou no mar. Na mitologia grega, a Poseidon, Deus Supremo do mar. Na romana, a Netuno, Deus do mar. No período do Renascimento, representava o equilíbrio entre a ação e o pensamento. Então tem todo um esquema aqui para dizer que você, em posse da sua ação ancorada, também está equilibrada, em certo sentido, junto à sua decisão de pensamento que estipulou a sua ação. A ação é o quê? Efetivar a sua liberdade, que é se ancorar, que é literalmente comprar a realidade. Comprar a realidade é quando a sua liberdade é permitida de ser exercida. Você ancora-se em um território chamado realização do seu desejo. Realização do seu desejo é estar junto a uma estabilidade. Ok? Então cheguei. Eu lembro que eu li esse texto inteiro na aula passada. Então estou me repetindo aqui. Então para não me repetir, eu vou direto pular já para o fim dele. Tirando essa parte burguesa de um lancheiro, né? Um lancheiro. É um cara dando uma lancha, navegando no mar. Compre uma lancha aí você é pobre. Vai lá, compra uma lancha. Manda ver. Quero ver se esse é um lancheiro qualquer. Só burguês faz isso. Enfim, tenho um pouco de raiva contra burguês. Mas nessa analogia aqui desse que está falando, dessa analogia do projeto de vida, ser uma âncora é ter de fato uma possibilidade de realização do seu desejo. Então se você já tem o metal e a corrente e está em uma embarcação chamada vida, se você pode e é permitido a içar a âncora em algum lugar, quer dizer que seu projeto de vida já tem o quê? Um percurso definido, um percurso estabilizado e você é permitido a estar ancorado. Você é permitido a ter liberdade. Permitido a ter êxito na vida. Então tem essa lógica também. Essa analogia do navegante é uma analogia de quê? Se você está navegando, você está vivendo. Se você está ancorado, você está usufruindo da vida. Se você volta a navegar, você está na turbulência da vida. A instabilidade. Se você ancora, você está na estabilidade da vida. O que é estabilidade e o que é instabilidade? Aí é uma coisa bem filosófica. Estabilidade é quando você tem uma resposta. Quando você tem uma zona de conforto, uma zona de equilíbrio. Instabilidade é quando você está à deriva. Quando você está à mercê do destino, à mercê da natureza, à mercê das vontades e forças alheias. Pode ser forças humanas ou forças não humanas. Então o ponto é, enquanto você se aventura, você não tem nenhum tipo de garantia que você não vá fracassar, que você não vá ser eliminado, que você não vá se machucar. Mas quando você está ancorado, nesse pequeno momento da sua vida, você respira de maneira mais livre e pode sim dizer que pode estar numa situação confortável. Então, ancoração que? Negrais da escada que você vai subindo em relação ao seu objetivo egocêntrico, existencial, de efetivar a sua vida, a sua existência, em um objetivo de vida a longo prazo, que é ter posses ou ter desejos realizados, como formação acadêmica, ou ter leituras ou intelecto realizado, que é apenas acúmulo de informação, para você dizer que viveu numa sociedade, que teve status na sociedade, que teve glamour na sociedade, que foi bem sucedido e foi uma pessoa feliz. Que é um monte de balela para dizer que você é rico. De algum modo rico. Acumulou coisas. Então a lógica é essa. O projeto de vida é para você ser próspero. Próspero ao infinito e além. E onde acaba o infinito e além? Na tua morte. E o que você leva depois da morte? Para o inferno? Ou para o céu? Ou para sei lá onde você acredite que vá? Porra nenhuma. Você não leva porra nenhuma. Então é o seguinte. É só para você ter ego na vida mundana. É só para você ter posses na vida mundana. Então a lógica dessa matéria é isso. Ensinar você a ter estabilidade. Não ser escravizado por um sistema mecânico onde você é submisso, subalterno, a alguém que tem as ferramentas que controlam a sua própria âncora, a sua própria conforto. Você também ser um barquinho e também ter a sua própria âncora. Para também ter a sua zona de conforto, a sua zona de estabilidade. mesmo que seja humilde. Estar ali pelo menos confortável e estável. Manter a sua felicidade mínima, a sua ignorância mínima, a sua alienação mínima, vivendo a vida na sociedade. Chegando num ponto de culminância que é a sua morte, a sua decadência. E se você foi bem sucedido, você joga o barquinho para a galera que é seu descendente. Você joga ali para os descendentes com filhos, netos e whatever. Essa galera aí que vem depois de você. Você dá o barquinho com a âncora para eles, dá a chave do barquinho e pula no mar porque você morreu. Então você tem um funeral nórdico e não se afoga porque está morto, mas é comido por peixes. Então essa é a lógica também. Depois que você morre, você simplesmente passa o bastão para a próxima geração. Ponto final. Não interessa se o mundo tinha poluição, não interessa se o mundo estava caótico, não interessa se estava em guerra. Whatever. Você morreu. Você não tem nada a ver com esse plano mais. Você transcendeu para outra realidade. Outra realidade que não existe nessa realidade e que tanto faz se você tem dinheiro ou não. Se é outro tipo de meritocracia, se é outro tipo de modo de vida. O que importa é o seu projeto de vida, na sua vida orgânica, na realidade física, da sua sociedade vigente e contemporânea de agora. E esse é o ponto dessa matéria. Instrumentalizar você para que você aprenda a planejar a construção do seu barquinho, a construção da sua âncora e ter gasolina para mover o seu barquinho quando você quiser fugir de alguma coisa também. Metáforas idiotas, aleatórias por tabela também. Então a lógica é essa. Se certifique de que é a sua missão e como utilizar a sua âncora para realizar o seu sonho. Se certifique se você tem capacidade para estar junto à estrutura material de realização dos seus desejos. Uma estrutura material de realização dos seus desejos. As ferramentas que você usa para conquistar a realidade. Ah, mas eu não tenho nenhuma ferramenta. Então você vai ter que entender de maneira estratégica como é que funciona o sistema chamado sociedade. Como é que você adquire ferramentas para conseguir trocar as ferramentas por objetos ou por status ou por glórias ou por produtos que você vai garantir eles com dinheiro, com chantagem, sei lá. Depende da ferramenta que você está usando. Se por acaso você é um acadêmico e se formou na faculdade, sei lá, de química e agora você trabalha em uma empresa bioquímica e ganha um salário bacana ali e tem uma vida legal até para financiar um apartamento, então você está pagando apartamento com a sua formação. Você está fazendo o quê? Está se certificando de que a construção da sua vida é uma superfície completamente dependente do contexto, mas ao mesmo tempo uma espécie de pequeno bote salva-vidas individual. Esse bote salva-vidas individual ou barquinho, o mais fácil de falar, né? Está adequadamente... Pode ser ornamentado, adequadamente construído para que você de fato sobreviva ao oceano. Oceano é o quê? É a vida. O oceano é a vida e a vida pode simplesmente ter um furacão, um tufão e te matar, claro. Esse tufão pode ser o quê? Pode ser um acidente de carro, pode ser uma bala perdida, pode ser um míssel nuclear, de vez em quando acontece. Pode ser uma pandemia de covid. Pode ser o que quer que aconteça com você. Você simplesmente morre. Mas enquanto você não morre, você navega com o seu barquinho brincando de turista na existência. Que é literalmente a vida. Brincar de turista na existência. Mas seguindo, como é que você sabe disso? Não sei, cara. Vai descobrir com Deus, vai fazer as pazes com a religião. Eu não sei de nada. Mas enfim, chegando em frente. É apenas um jeito de descobrir. De acordo com o texto. Seja você mesmo. Seja você mesmo, quer dizer que efetiva os seus desejos. Efetiva as suas ambições. Efetivar as ambições quer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem o quê? Vida, corpo, contexto. E se vira nos 30. Se o contexto é favorável, você navega adequadamente. Se o contexto não é favorável, você se afoga adequadamente. A grande maioria das pessoas fica se afogando em pedaços de madeira. Alguns têm barquinhos, alguns têm âncoras. A grande maioria das pessoas está à deriva, brincando de náufrago. Lembra um pouco a sério, na verdade. A brincadeira de náufrago. Mas sendo você um indivíduo capacitado, intelectualizado, que fez escola, saiu do ensino médio, quem sabe você não faz um barquinho também, né? Quem sabe você não tem o seu próprio iate um dia. Ou um barco, ou de cruzeiro, luxuoso, de vários metros quadrados, que tem um motor potente. Quem sabe, né? Isso é coisa do futuro. Mas seguindo aqui, atividade 1. Esquece atividade, não tem atividade online, quando a gente faz matérias online. Só tem as palavras bonitas aqui na tela. Ainda um tempo da primeira metade da aula, mas a gente está na atividade 1. O que a atividade 1 diz? Ela faz o seguinte, dite a sua realidade. Lembra que eu falei que tem uma galera responsabilidade e realidade? Então temos aqui dois R's. O R da responsabilidade, que é um R completamente arbitrário, que define o quanto você é escravizado pelo contexto histórico e social da sua localização temporal e espacial, porque nasceu em tal território em tal tempo do mundo, asal seu. E a sua realidade, que também é em parte isso. A sua realidade é literalmente a sua capacidade de existência, junto às suas capacidades orgânicas. Se você tem algum dano físico, cognitivo, ou algum dano emocional, algum dano qualquer que seja, nem que seja uma doença, uma delimitação, uma deficiência, a sua realidade é o quê? Fragmentada e diminuída. Se você nasce pobre, você tem uma realidade menor. Se você nasce, por exemplo, sem uma mão, sem um pé, você tem uma realidade menor. Como é que você tem uma realidade maior? Nascendo com mais braço, mais perna? Infelizmente não, né? Nascendo com capacidades adequadas de acordo com o contexto da sociedade. Mas a realidade é social e natural. Se você tivesse mais braço, mais perna, quem sabe você tivesse alguma vantagem na natureza? Não sabemos. De acordo com a nossa sobrevivência e adaptação na natureza, aparentemente não funciona muito bem ter muita coisa em excesso. Aparentemente o equilíbrio faz bem. Mas então, qual é a sua realidade? Tirando essas putarias que eu falei, que eu falei um monte de coisa nada a ver com nada a ver nesses últimos segundos aqui. Qual a sua realidade material de existência? Material é financeira também, né? Mas além de financeira, é a realidade onde você caiu de paraquedas. Qual o nome da sua família? Qual o nome, não. Qual a renda da sua família? Qual a estrutura de cultura que vocês prezam? Qual o tipo de aquisição de ambição que vocês têm no futuro da sua vida, da família, coletivamente falando? Ou seja, as oportunidades de ascensão social, de ganhos e perdas de estabilidade das mais diversas dos seus familiares. Quais são as capacidades acadêmicas na escola, no caso de domínio do ensino básico? Qual a sua afinidade na escola? Se você tem ou não algum respaldo de, por exemplo, corresponder ao exigido das notas ou dos rigores meritocráticos estritamente escolares, se você é ou não um bom aluno, um bom pão-mandado às vezes também, se você é uma boa engrenagem, ou se de fato você é uma espécie de pessoa prodígio, consegue dar conta do resultado e talvez consiga por dar conta do resultado entender como é que joga o jogo, chegar a um certo desafio, o que é vencer o jogo ou ao menos conquistar parcialmente os avanços dentro do jogo chamado progresso na vida e conseguir um diploma aqui, um diploma ali, uma profissão aqui, uma profissão ali, uma grana aqui, uma grana ali e comprar a sua sobrevivência que é o que todo mundo faz na vida. Compra a sobrevivência, quer queira, quer não. Você é chantageado para comprar a sobrevivência e você é um consumidor da sobrevivência. Então a sua realidade é essa também. Mas o que o texto fala? O texto é um tanto novamente didático, novamente um tanto imaturo, mas é o texto que tem na mão, é o texto do livro, que a gente trabalha com o que tem em mãos. Sabendo que você é a pessoa certa para mudar a sua realidade, ou seja, tudo nas suas costas, tá? É a pessoa certa, só você pode fazer isso, de acordo com o texto. Só você pode decidir como enfrentar as situações da sua vida, ou seja, como se você tivesse, de fato, estritamente, todo o peso sobre todas as suas ações que você efetiva. Como se você fosse o único que vive, como se você fosse o único ser vivo no mundo, tá? Isso é bem bizarro, na verdade. É uma interpretação que eu estou fazendo aqui, mas é bem bizarro, porque como assim você é a pessoa que é a única pessoa que pode decidir o seu futuro ou enfrentar as situações? Quando você enfrenta uma situação, você não enfrenta a situação sozinho. Você enfrenta a situação tentando competir, conquistar, e diplomacia, nem que seja uma conversa, ou mesmo uma conquista militar, ou uma conquista de jogo de forças, você não conquista sozinho. Você está competindo com a vida. Se você está querendo se alimentar, nem que seja, sei lá, não morrer de fome, você vai plantar, você vai caçar, você vai buscar água, nem que não esteja um rio perto, você vai buscar água. Mas você vai decidir sozinho? Não, você vai decidir buscar, se você vai conseguir é outra história. Entendeu? O ponto é esse. A história é se o mundo coopera com você. Se tiver um rio perto, ele está cooperando. Se tiver plantas ou animais perto que você possa matar e comer, o mundo está cooperando. Se você está buscando emprego e alguém oferece emprego para você, o mundo está cooperando, mas o mundo tem que cooperar com você. Você não vai fazer como um passo de mágica e falar, eu decidi, eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Mas nem fudendo. Ficou palavrão, mas nem fudendo, cara. Não é assim que funcionam as coisas. Você está à mercê de um jogo de forças. se você quer alguma coisa, você vai ter que brigar e vai ter que meio que dar sorte do sistema estar favorável a você. Isso é central. Vai procurar emprego de TI sem saber nada de TI. Vai procurar emprego de médico sem estar formado em medicina. Você não vai conseguir. como é que você vai exercer uma profissão que você não é formado. Ou não, vai procurar emprego de, sei lá, uma pessoa que precisa trabalhar pesado e você é fraco e não dá conta do serviço. Ou o contrário, uma pessoa que precisa fazer alguma obra criativa e você simplesmente não tem capacidade de imersão criativa, não consegue desenvolver novas ideias, tipo marketing, alguma coisa do gênero que age com um processo criativo. Como diabos você vai exercer uma profissão que você é inapto? Então não é assim. Vou enfrentar a situação e vou conseguir. Simplesmente tem vez que você não dá conta. Se você não nasceu para ser desenhista, você não vai ser um artista. Se você não nasceu para ser músico, não adianta que você treine. Você ainda não vai ser 100% músico. Você pode ser de esforço, esforçar muito, mas ainda assim você não tem o dom. Então as pessoas elas não nascem necessariamente polivalentes. Não é como se você pudesse fazer tudo o que você desejasse na vida. Se encaixa naquilo que você tem mais aptidão e não consegue dar conta também por causa da determinação do contexto, da determinação do processo e outras coisas. Porque você é determinado no processo também. Se você por acaso nunca conseguiu ter incentivo para ser um bom desenhista, não é com 30 anos de idade nas costas que você vai virar o Picasso ou virar um grande artista que vai desenhar uma obra nova. Porque você está atrasado. Fisicamente, mentalmente, intelectualmente e socialmente atrasado. Literalmente atrasado. se você perdeu o trem, talvez você nunca possa voltar a estar no horário certo. Você não vai chegar no lugar no horário certo. Você perdeu. O tempo muda, as coisas passam. Então, essa aqui é extremamente utópico de dizer o seguinte. Você muda a sua realidade até certo ponto, não completamente. Você pode decidir e enfrentar a situação da sua vida até certo ponto, não completamente. Tem vez que você simplesmente vai perder. E não tem como você fazer aquilo. Se você é fraco demais ou está submetido a uma circunstância que você simplesmente não dá conta. E quando você não dá conta, você depende que alguém te ajude. Enquanto existe coletividade, sociedade e auxílio, que é o que a gente entende por generosidade humana, talvez você sobreviva mesmo sendo inapto. E talvez arranje um cantinho, que é uma espécie de puxadinho, onde você pelo menos tem alguma dignidade e alguma função na sociedade. que pode ser, por exemplo, ser atendente de caixa para o resto da sua vida. Você sabe. Aí você pode tentar estudar e mudar de vida. Encontrar uma área onde você não precise de fato de uma grande aptidão, como por exemplo gerente de loja. Dá para ser. Ou sei lá, um policial, que também não é uma coisa impossível, ou um bombeiro, ou uma, sei lá, uma enfermeira, ou algo do gênero, enfermeiro também. Então você consegue se gradar um degrau superior e não é necessariamente excludente e elitista, porque tem coisa elitista que você nunca vai ser. Piloto de Fórmula 1, meu filho, nunca nem que você queira. Astronauta, mano, esquece. Ah não, eu quero ser, sei lá, um general de cinco estrelas no exército. Dificilmente, cara, dificilmente você vai conseguir. Esse tipo de hierarquia, como por exemplo, o melhor escritor de filosofia, ou o melhor poeta do mundo, ou o melhor músico do mundo, são coisas utópicas. E você dificilmente, mesmo que você desempenhe muito, não vai conseguir. É uma coisa aleatória de sorte e de oportunidade. Algumas coisas você pode conseguir porque você cai no lugar certo, tem a aptidão certa. Outras, meu filho, não, não vai nem ferrando. Então tem esse ponto também. o contexto implica em muito no como você consegue ter êxito no resultado. E por vezes o resultado é um processo árduo de dez, sete, sei lá, sete, dez anos, trabalho duro para você se ver lentamente galgando o mínimo, o mínimo de degrau para você acender lentamente e conseguir aquilo que você aceita na sociedade. Aquilo que te permitem fazer. O que te permitem fazer normalmente é vinculado ao seu território geográfico. Normalmente é vinculado do seu território cultural. Você não vai sair para o estrangeiro e começar a conquistar o mundo. Você não vai viver como músico, um artista de rua na Europa. Normalmente não. É muito complicado. Não é assim como um passo de mágica. Tem ponto fora da curva em todo lugar. Tem ponto fora da curva em todas as situações. Tem gente que consegue. E tem gente que simplesmente fracassa. E tem muita gente que fracassa. Ver história de jornal é ver história de bem-sucedidos. Ver estatística é ver números. E números são as pessoas que fracassam. Se tiver números e você constatar os números com aqueles que conseguiram o objetivo, você vê que a grande maioria fracassou. A grande maioria só sobrevive e empurra a vida como dá. Então, toma cuidado. O projeto de vida é o tópico. Ele vê você como alguém que pode realizar um grande destino, uma grande construção. Mas, na verdade, as circunstâncias materiais e culturais não estão de mão beijada, não estão dadas de mão de graça e não estão ali disponíveis para que você construa a sua pseudo-realidade desejante, essa realidade que você ambiciona. Então, tem isso. Mas o texto continua. Com vista no seu sonho, escreva... E se quiser escrever? Eu não dou esse exercício tudo para se você tiver o livro em mãos e quiser fazer. Escreva os pontos A e B. O que precisa fazer para uni-los conforme a orientação a seguir? Temos aqui o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele tem a palavra dentro dele, do círculo, onde estou. E o ponto B, aonde quero chegar. E daí tem um ponto nulo, que é o ponto de transição. O seguinte, foco numa ação ou atividade. Usando um exemplo bem idiota, bem idiota, bem simples. Onde estou? Num lado da rua. Aonde quero chegar? Do outro lado da rua. Faço, foco numa ação ou atividade. Como é que eu atravesso a bosta da rua? Ok, como eu atravesso a rua? Com as pernas. Esse sinal está aberto, está fechado, para você não ser atropelado e atravessa a rua. O que você precisa para atravessar a rua? Primeiro, ter nascido, né? Segundo, não ter poliomielite, porque senão você vai se arrastar pela rua. Às vezes, você fica incapacitado. Uma outra coisa, ser bem nutrido, ter uma família que te deu uma boa nutrição, que você tem músculos saudáveis. Também, ter uma rua para a qual você atravessa, construída por alguém. tem todo um contexto ali. Essa rua tem que ter o nome de rua. Ela tem que ser um percurso diferenciado para você chegar do outro lado. Você tem que ter uma vontade de atravessar a rua por algum motivo, algum objetivo. e aonde você quer chegar. Esse exemplo é bem idiota, porque é uma coisa que todo mundo faz todo santo dia. Agora, vai no seu objetivo do ponto A ao ponto B. Onde eu estou? Você é um aluno de 16, 17 anos, totalmente preso numa circunstância limítrofe de ensino, limítrofe de cultura, com uma cognição normalmente um tanto quanto anestesiada, um tanto quanto dormente, que não tem noção do contexto da amplitude da realidade, que não entende como é que as coisas funcionam direito, que se vê asfixiado sobre um monte de pressões das mais diversas, tendo desejos dos mais diversos, e tendo, abraçando qualquer coisa que aparece na frente, para dar um jeito de angariar pelo menos um pouco de identidade, um pouco de dignidade. E nisso você vai abraçando um monte de coisa. Não é tipo assim, eu estou aqui e eu me conheço bem. É tipo, eu não sei quem eu sou, eu estou perdido e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou nadar nesse rio sem saber onde diabos ele leva. Ou atravessar a rua sem saber o que diabos tem do outro lado. E normalmente é isso. Quando você quiser saber onde você está, você não tem ideia do quanto você vai ter que pesquisar para saber. Porque não é uma coisa simples, como diz o texto. Onde eu estou? Você sabe por que você nasceu na periferia ou se você é da periferia? Você sabe por que diabos você tem um contexto histórico ou cultural e cultura latino-americana, especificamente portuguesa, brasileira. E por que diabos você tem toda essa cultura de consumo, de elite, de esclarecimento? Por que diabos você vai para a escola? O que é escola? O que é religião? O que é trabalho? Essas coisas você não vai se questionar. Você vai escolher uma resposta simples, você vai seguir um percurso simples e vai pensar que está num lugar simples para conseguir uma resposta de um percurso simples que leve num resultado simples. O resultado é o que? Engrenagem. Ah, eu quero ser mecânico. Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, eu quero ser médico. Você não está pensando de maneira complexa. Você está sendo apenas uma peça no jogo chamado sociedade. Sem nenhuma noção do tabuleiro. Normalmente isso acontece. Então você não sabe onde você está. Você está vagando de acordo com uma bússola parcialmente quebrada e ao mesmo tempo seguindo um fluxo coletivo onde todo mundo se empurra e chega num desfecho. Esse desfecho é o futuro. Esse futuro é onde você acaba dando sorte de cair junto a todo mundo nesse fluxo chamado sociedade. É isso que acontece na prática. Entretanto para um uberista para um empresário para um cara que pensa que você é um indivíduo autônomo autossuficiente e empoderado ele vai falar que você é alguma coisa que você vai chegar em algum lugar e ponto final. E nisso você vai se tornar uma pessoa rasa provavelmente rasa provavelmente apenas que vê só o objetivo e vê só o ângulo o ângulo bem definido bem delimitado do que você entende por mundo e você vai ter um limite de visão terrível. O que acontece com tanta frequência que todas as pessoas que eu conheço a grande maioria delas acadêmicos ou grandes estudiosos tem isso. São extremamente limitados. Tem o mundo de acordo com a perspectiva até conseguem expandir um pouco mais porque tem recurso e tem uma espécie de abordagem um pouco mais decente. Ainda assim eles não enxergam a totalidade ainda assim eles buscam a verdade ainda assim eles estão extremamente dependentes de uma fraqueza de zona de conforto de zona de estabelecimento de existência onde eles não conseguem sobreviver e enxergar a realidade de fato. Eles são extremamente anestesiados mas anestesiados com um pouco mais de poder com um pouco mais de esclarecimento mas ainda assim anestesiados. E qual o tema mesmo dessa aula aqui? Realidade. Como é que você percebe a realidade 100%? Impossível. Você não é onisciente. Você apenas percebe a parcela interpretativa traduzindo em conceitos e em cultura daquilo que você pode de acordo com o contexto de linguagem que você descreve a realidade. Que é tudo uma uma estrutura de palavras que eu usei para dizer que você é limitado e que não pode aprender infinitamente aquilo que é infinito. Beleza? Que a realidade é infinita. De acordo com as teorias existenciais, é claro. Se você acha que ela é infinita boa sorte para você. Você vai encontrar uma resposta e vai viver uma vida limitada como todo mundo faz. Mas se você quer ser um filósofo porra louca não precisa necessariamente se limitar às fronteiras e ter uma âncora de estabelecimento de conforto. Mas aí são questões para as suas vontades existenciais não vontades necessariamente de bem de êxito na comunidade na sociedade porque êxito na comunidade é só pragmatismo e é só você efetivar direito o jogo que é o jogo da vida. Mas seguindo aqui por esses mais 11 minutinhos de aula enquanto depois a gente faz a parte B. Orientações. Você tem orientações para você fazer aquela tarefa ali de cima se você quiser fazer porque eu não vou cobrar. Olhe para o ponto A. Descreva como está a sua vida nesse momento. O melhor modo que você conseguir descrever. Olhe para o ponto B. Descreva como pode ser a sua vida quando estiver no ponto B. Deseje sonho isso aqui. É alucinação e delírio. Como é que vai ser a sua vida no ponto B. Aí 3. Momento 3. Pensando como traçar um percurso entre o ponto A e B. Descreva uma ação que consiga realizar em curto prazo para avançar na direção do ponto B. Descreva a ação no ponto C que é aquele ponto mediano ali. A ação realizar à medida que realizar essa ação siga estabelecendo uma nova uma nova ação. Ou seja, estou em percurso do A ao B. A primeira ação é a primeira vontade e o primeiro degrau que é efetivo. A segunda é o segundo degrau a segunda ação que é efetivo. A terceira novamente o terceiro degrau a terceira ação que é efetivo em direção e ambicionando o ponto B. Então o percurso é o ponto C que liga o A e o B. Você que é estranho falar ABC? Mas é como o C ligando o A e o B mas a lógica é essa. Ele está no meio e não é, digamos, posterior ao B. Ou você ficar no meio nessa metáfora aqui. Então isso aqui é o básico, o que você faz para atravessar a rua? Põe o pé na frente do outro. Ponto final. Primeiro um passo, depois outro, depois outro, depois outro até que você chega do outro lado. É a mesma coisa na vida. Ah, eu quero passar no vestibular. O que você faz? Vê como é que funciona a coisa. Vê o que você precisa estudar. Vê quais são as cobranças, fazem os simulados, se organiza, cria uma estratégia e anda um passo de cada vez. Cruza a droga da rua chamado direção ao vestibular, direção à faculdade. depois, como é que eu vou manter na faculdade? Outro contexto, outra estratégia. Como é que eu vou me virar para passar nos semestres? Tirar nota. Outro contexto, outra realidade. Você vai adaptar a sua realidade, a sua estratégia, constantemente, atravessando ruas, constantemente, esperando e rezando, por vezes, para não ser simplesmente atropelado ou morrer no caminho. É morrer na praia, né? Acontece. Eu já vi muita gente morrer na praia de vários modos. Até gente que tem grana simplesmente não aguentou o tranco numa faculdade e caiu fora. Porque o percurso não tinha facilitado para ela e ela não conseguiu e ele simplesmente soterrou ela. Pessoas são soterradas no meio do caminho o tempo inteiro. A gente mesmo, às vezes, simplesmente explode a nós mesmos. Auto-sabotagem. Tipo assim, estou atravessando a rua, mas tem uma pedra na rua. Eu vou tropeçar de propósito e cair de boca no chão porque eu quero. Você pensa que isso é extremamente estúpido, mas é extremamente comum. Toda estrada tem obstáculos e todo obstáculo está ali para ser, de fato, observado, presenciado e por vezes, sem querer, o acidente acontece. Em muitas vezes, em muitas vezes mesmo, não é sempre sem querer não. A gente vai lá e tropeça por vontade própria. Literalmente capota e fracassa. Então tem isso também. A auto-sabotagem é muito comum. É muito normal. Todo mundo comete. Faz parte de você cair no meio do percurso, qualquer que seja o percurso. Então tem isso aqui. Descreva a sua ação. Aí tem todo esse esquema de você fazer... considerar as seguintes questões para te auxiliar nesse percurso do A ao B. Chamado ponto C. Existe algo que lhe impeça de realizar o que deseja alcançar? Existe. A vida. A sociedade. Existe todas as coisas que possam impedir você de alcançar aquilo que você deseja. incluindo você mesmo que não deseja o suficiente. Se você deseja fraco e deseja com muita pouca intensidade você não tem gasolina suficiente para atravessar para o outro lado. Se você não tem gasolina você não tem força de vontade você para no meio do caminho. Se você para no meio do caminho você fracassa. Então tem isso também. Então esses impeditivos são impeditivos circunstanciais. pode ser considerado um problema que lhe impede de alcançar algo? Pode ser considerado um problema que lhe impede de alcançar algo? No caso se esse algo que te impede de desejar de realizar o que você deseja ele pode ser um problema ou pode ser que ele seja alguma coisa que lhe impede de alcançar algo? Com certeza ele é alguma coisa que lhe impede de alcançar algo. Isso é redundante é um texto bem estúpido que foi escrito aqui. Terceira coisa. Qual a solução imediata para resolver o problema? Aí é caso você tenha de fato algum tipo de poder para, por exemplo sanar o obstáculo. Digamos que você de fato ali esteja atravessando a rua e tenha uma mina terrestre no meio da rua. Minha terrestre é um pouco exagero, velho. Vamos pegar uma coisa mais simples. Digamos que tem um buraco no meio da rua e que você tem uma tábua nos seus braços. Carrega uma tábua na sua mão. Você pode colocar a porcaria da tábua no buraco e atravessar através da tábua sem cair no buraco. Um buraco de, sei lá um metro de profundidade para ficar um pouco mais verossímil. Então, tem uma solução imediata para resolver o problema? Tem. Alguma coisa que consiga contornar aquela realidade. Ah, mas não é bem uma rua que eu estou atravessando, não é um buraco que eu estou enfrentando. Eu, por exemplo, quero, sei lá, comprar um carro. Qual o problema que você tem para comprar um carro? como é que você resolve isso? Quanto custa a porra do carro? Você tem trabalho para juntar dinheiro? Você tem financiamento? Você tem um fiador? Que tipo de carro que você quer também, né? Qual que é o carro que você pode querer? Um carro mais popular ou um carro mais avançado? Depende do preço. Então, como é que eu vou ter uma solução imediata para resolver aquele problema? O problema é eu estou ambicionando o percurso, eu estou efetivando o percurso e eu vejo um problema no meio do percurso. Qual é esse problema? Minha falta de dinheiro? Eu perdi o cara que ia fazer o financiamento comigo? Ou, sei lá, meu patrão me diminuiu o salário? Então, você vai ter que sanar esse problema. Quais estratégias que você vai utilizar para tapar esse problema? Para suplantar esse problema? Aí que está o X da questão. Ah, mas eu não quero comprar um carro, eu quero simplesmente aprender a cozinhar. A coisa mais imbecil do mundo, mas é essa, a ideia também é essa. Entretanto, eu não tenho os ingredientes. Então, o que você precisa fazer? Comprar os ingredientes primeiro. Ter dinheiro para comprar os ingredientes. Então, você vai lá, ruma dinheiro, compra os ingredientes, tapou alguns buracos. Fez o teste inicial, cozinhou, tapou alguns buracos. Ficou ruim? Volta para onde você partiu. Começa tudo de novo. Compre os ingredientes, cozinha de novo, tenta aprender. Melhorou ter um resultado satisfatório? Você aprendeu a cozinhar. quer dizer que você tapou os buracos do percurso. O percurso era acidentado, exigia esforço, mas você queria mesmo aprender isso. Se você queria, queria mesmo aprender isso, você resolveu o problema. Se você está pouco se lascando para aprender a cozinhar, então você não tem um problema e nenhum desejo. E você não precisa nem tapar os buracos. Simplesmente vira as costas e segue o outro desejo, outro objetivo que você tenha. Então, existe a questão. Você não necessariamente precisa construir um destino que você não deseja. Ou ser obrigado e coagido a seguir um destino que você não deseja. Então, você pode refletir, pensar sobre o ponto A, sobre o ponto B. Se o ponto A e o ponto B, de onde você sai, para onde você está indo, é algo que você realmente deseja. E se você vai ou não, de fato, efetivar essa ambição nesse percurso, nesse percurso de aventura que você vai chegar no ponto B. Então, essa é a lógica também. Aí, uma outra pergunta que fala aqui. Qual a sua responsabilidade para a solução do problema? Nesse caso, muito específico, ignorando todo o contexto do mundo, todas as dificuldades para conseguir as tábuas, para conseguir o dinheiro, para sanar os buracos, para preencher os buracos, entre outras coisas que você faz coletivamente, em parte, a responsabilidade para a solução do problema é a sua vontade, é o seu desejo. Porque é você que vai conseguir os ingredientes e as ferramentas para construir o seu objetivo. Então, em grande parte, sim, aí, nesse sentido meritocrático, você é o responsável pelo seu destino. E ponto, nesse sentido assim, não tem muito o que debater. E por fim, porque está acabando essa meta da aula já, o que você poderia fazer nesse momento para resolver o problema? Aí, qual tipo de orçamento, de realidade, de financiamento, de densidade, de matéria, de recurso, você tem para já começar a tapar os buracos? Se você quer mesmo chegar no ponto B, como diabos você vai fazer o percurso? Como diabos você vai conseguir construir o objetivo? E o objetivo, como diabos, ele vai ser, de fato, efetivado? Efetivado. Qual que é que seja o objetivo? Nem que seja uma namorada, nem que seja passar no vestibular, nem que seja cometer suicídio, se você quer cometer suicídio. Como é que você chega lá? Qual o percurso? O que você precisa? Isso não é bom de falar para o adolescente, mas enfim. A lógica é mais ou menos essa. Se você quer acionar o problema, quais são as coisas que você não tem que você precisa para acionar o problema? Vai planejar um negócio, cara. Se você é um estrategista, você consegue. Qual que é que seja o seu objetivo. Nem que seja um assassinato, nem que seja um emprego novo, a busca do emprego. Por vezes, a realidade vai te mandar a merda. Vai. Vai. Por vezes, vai ter um sinal fechado para você e você vai ter carros se locomovendo na rua e não vai deixar você atravessar, mas nem que você queira. Vai ter ali um patrão, um professor, um empresário que vai falar o seguinte, você é pobre, você é preto, você vai ficar na periferia e ponto final, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir dinheiro, você não vai conseguir cultura. Você está ignorado, segregado, abandonado e vai à merda. Acontece o tempo inteiro. Não é só desejo e vontade, não. Não é só ter as tábuas e as ferramentas. Você precisa poder sequer transitar num contexto coletivo. O contexto coletivo é competido e controlado porque tem mais força. Então, depende muito de quem está permitindo que você tenha a liberdade de trânsito naquele lugar para você chegar do ponto A ao ponto B. Então, depende. Não é só querer chegar no ponto B. Como eu falei lá no começo da aula, no comecinho dos minutos iniciais. Depende da porcaria do contexto. E o contexto é brutal. O contexto é nem que seja uma coisa bem simples assim de você dar em cima da mina e a mina mandar você a merda porque você é feio. Simples assim, entendeu? Ou alguma coisa assim, ela não gosta de você porque você é pobre. O que você vai fazer? O contexto é o trânsito. O trânsito é mesmo acertando as ferramentas. É feito tudo que você podia fazer. Ainda assim, não conseguia efetivar o objetivo. O ponto B. Ou seja, tem coisas que são impossíveis ou pelo menos tão trabalhosas, tão trabalhosas, tão trabalhosas que exigem energias hercúleas para você conquistar. Então é isso aí. Essa é a primeira metade da aula. Cortando o compartilhamento. Eu vou refazer aqui o tema da aula, os esquemas que eu faço para a segunda metade e já volto em alguns minutinhos. Beleza? Até daqui a pouquinho mais meia hora de aula. Falou-se aí. E o pessoal do YouTubeBS continua online porque estou gravando, né? Nesses momentos vocês ficam só de plateia. A gata está uma merda já. Parte 2. Parte 2. Maiúsculo aqui. Ponto final. e o horário começa. Eita, acerto. E é... as vezes eu confundo o nome dos cursos. Dá um tempo aí e a gente já volta. As coisas para responder no Discord, mas depois eu converso com a aula. Ah, é. Depois que terminar o trabalho, nós faz isso. Eita, acerto. Então, mais uma vez aqui. Lembrando, essa aula aqui é mais curta, né? Ela vai até... se eu não me engano, quatro horas, né? Tem mais quarenta minutos. Eu falei meia hora, mas é quarenta minutos, na verdade. Então, ela acaba dez minutos antes de acabar o cronômetro aqui. Aí eu vou para a próxima turma da próxima escola. Mas por enquanto, estamos aqui. Vou compartilhar de novo com vocês o PDF. E aí a gente vai por lá. Já corta o webcam aqui também. Deixa o máximo possível de abrangência para vocês verem a tela apenas. E bora lá. Voltando aqui para o... Já parado, né? Então, a gente já terminado aqui o que você poderia fazer nesse momento para resolver o problema. Lembrando que o que você pode fazer é circunstancial e é um jogo de forças com a natureza e com a sociedade. É um jogo de forças com os interesses alheios, com os interesses culturais, com os interesses geopolíticos, geopolíticos é gênero, mas... Interesses políticos, com os interesses econômicos, com os interesses afetivos, com os interesses mais diversos, às vezes religioso, às vezes valores, valores tipo de visão de mundo, valores por vezes... Tem N tipos de valores, cara. Não dá para falar de todos aqui, mas você sempre vai bater de frente com alguém que tem uma espécie de visão de um mundo diverso e vai bater de frente contigo porque, assim... E se a pessoa tiver ali sendo uma pessoa que tem mais poder que você, você vai bater a cara na parede. Só isso. E a cara na parede é a cara na parede mesmo. Você vai simplesmente para caçar. E às vezes a culpa nem é a sua porque você fez tudo direitinho, só que o cenário é improdutivo, é estéreo e é inviável. Inviável você efetivar uma realização decente naquele cenário porcaria que é inapto para conseguir manifestar a potência do seu plano. O seu plano é grande demais, mas não tem contexto realizável para ele se nascer, para ele se florescer, fazer assim. Ele fica literalmente morto ou natimorto ou estagnado esperando uma oportunidade para manifestar a sua vontade, que é chegar no ponto B, no caso. No ponto A, B, traçando pelo C, que é o percurso. é o seguinte, seguindo aqui, atividade 2, atividade 2, em relação às circunstâncias. Circunstâncias, como eu estava dizendo, são o mundo ao redor. Liberdade de escolha. Bom texto, bom tema, vamos lá, liberdade de escolha. Vamos ver, vamos ler só o texto inicialmente para ver se ele tem alguma coerência interna, ele não fala muita abobrinha, tá? Vamos ler o texto aqui. Segundo a filosofia, a liberdade é um direito de agir segundo o livre-arbítrio. Qual filosofia que eles estão citando, eu não sei, mas enfim, tudo faz. De acordo com a própria vontade. Desde que não prejudique outra pessoa. Aí não é bem isso, tem filosofias que defendem que você tem que ser egoísta, tá? Então, generalizaram aqui a filosofia e falaram que a filosofia é a mesma coisa para todos os filósofos que tem filosofia de N cores, de N tendências, de N verdades, que proferem N vontades diversas e competem umas com as outras. A filosofia que ele está dizendo aqui é a filosofia que ele quer que seja, né? Ele está determinando uma filosofia em específico, que eu sou da filosofia, eu posso falar isso, para dizer que a filosofia busca o livre-arbítrio. Tem filosofia que busca submissão, cara, ele está falando abobrinha aqui. Filosofia é um monte de gente, tá? É uma história inteira. São milhares de pensadores, não é esse negócio aqui de preto no branco, não. Falou bosta. Mas enfim, paga um... vou quebrar o galho para a galera e se deixar eles falarem essas abobrinhas aqui. Então, de acordo com essa própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Tem gente que gosta de prejudicar mesmo e a filosofia defende isso às vezes. Defende mesmo. A filosofia defende preconceito, cara, é que vocês não leram filósofo ainda. Defende vários tipos de aniquilação. O próprio filósofo brigando com o outro está prejudicando o outro filósofo, isso é que você sabe, né? O filósofo não pode ter liberdade de elaboração porque ele simplesmente é inferior ao outro e se acha dono da verdade, capaz de compreender uma coisa que o outro filósofo com quem ele está competindo simplesmente foi inepto e não compreendeu. Ou seja, prejudica o cara que é inepto e não compreendeu, quer queira, quer não. Tabelado, triangulado ou não. Ou seja, a filosofia não tem nada disso de bom mocismo. Isso aqui é uma puta de uma utopia lazarenta que eles estão tentando ensinar que não faz o mesmo sentido. Desculpa pelo hater do texto, mas o texto é meio tosco. Enfim, continuando aqui. Para o psiquiatra Victor Frank, Frank é o nome dele? Fundador da logoterapia. Que logoterapia? Uma terapia focada no sentido da vida. Ah, tá. Logos sem significar da vida. Logos. Acho que é logo. É logos. Não, é uma palavra grega para alguma coisa. Enfim, terapia focada no sentido da vida. Ou seja, buscar o sentido da vida. De acordo com esse cara aqui, o Victor, a liberdade é marcada pela atitude pessoal diante do imutável. O que é atitude pessoal diante do imutável? Quer dizer que o imutável não é imutável, porque se ele fosse imutável, você ia perder de qualquer jeito. Então, isso não faz sentido. Então, o imutável é mutável. Entendeu? É atitude pessoal diante daquilo que é mutável. Eu não acho essa palavra muito inteligente de ser utilizada aqui, porque se você está diante do imutável, você está diante do determinado. É como se fosse impossível de você efetivar qualquer tipo de liberdade. Ou seja, não faz o mínimo sentido. Se ele falou isso, ele comeu bola aqui. Acontece. Mas vou quebrar o galho de novo para o cara. Talvez esse cara não tenha falado esse direito. Talvez eu escrever errado aqui no texto. Então é, você estar em atitude pessoal diante do imutável, do possível de ser transformado. A atitude pessoal é o quê? É a vontade em desejo de ser efetivada ainda em processo de efetivação. Ou seja, que não conquistou o objetivo. Ok? O que ele fala? O que é isso dessa verdade diante do imutável de acordo com ele? Ou do mutável, como eu disse. Quer dizer que, para Frank, Frank Hill, tem um L no nome dele que estranho, Frank Hill. Não é Frank, só é Frank Hill. Exarro. Enfim. Todos nós temos a liberdade de escolher para decidirmos a nossa felicidade. Temos um cacete, cara. Enfim, discordo completamente, mas enfim, conseguindo. Todos nós temos a liberdade de escolher para decidirmos a nossa felicidade. Sei no que mundo paradisíaco e alienado ele vive. Mas não, cara, não é assim que funciona, não. Esse tal de Victor aí viajou na maonese. Página 297. Quando Frank Hill, sei lá como pronuncio essa bosta aqui, desculpa esse nome aqui, se refere ao imutável. Quando Frank se refere ao imutável, agora explica, vamos ver se ele falou alguma coisa coerente aqui. Ele usa o exemplo de um homem numa prisão. Ok. E mesmo preso, pode sonhar com a sua liberdade. Como fazem os prisioneiros de guerra. Nesse sentido, a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o próprio caminho é considerada a última das liberdades humanas. Como assim? A escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o próprio caminho é considerada a última... Peraí, como é que você vai decidir o caminho e você está sonhando dentro de uma prisão, cara? Isso aqui é um tipo de alienação, de esperança. Esperança no sentido mais negativo da palavra. Olha a situação do peão. O peão está preso na droga em uma prisão. O peão está preso em uma prisão militar. Ele pode ser executado a qualquer momento. Ele está preso sonhando com a sua liberdade. Isso é completamente passivo. Ele está à mercê das grades. Ele está completamente rendido. Rendido. Ele é prisioneiro de guerra. O que o Frank quer dizer com isso? Que você pode ter uma felicidade, uma liberdade na sua cabeça viajando na maionese e sendo feliz mesmo sendo um prisioneiro de guerra? O Frank é meio pirado. Ele quer que você se torne uma pessoa excêntrica e um tanto quanto excêntrica no sentido de insano mesmo. Para dizer que tudo bem, eu estou na cela, não tenho liberdade, uma cela de 2x2, talvez menor, tenho uma comida porcaria, eu como comida podre, eles me batem uma vez por dia, eu não posso dormir direito, células de guerra podem ser células extremamente degradantes, eu tenho que estar junto da minha própria urina e merda. Ele quer, nessa situação, eu sonho em felicidade. Porque você tem a possibilidade de desejar a felicidade. Isso é tão insano. Frank you, sério, cara. Que exemplo bosta. Escolhe um exemplo melhor. Esse exemplo é horrível. Por favor, muda a sua exemplificação. Isso é bem estranho. A sua circunstância de liberdade mental numa situação limítrofe é, no mínimo, patética. É como fugir da realidade. E não é felicidade, é fuga desesperada. É insanidade da realidade. É uma situação complexa. Ah não, mas eu sou livre porque a minha mente é livre. Não, cara. Você tem uma mente que tem apenas o passado e quatro paredes e uma porta e seus carcereiros ou executores, talvez. E é o único tipo de calor humano que você conhece. Estranho, né? Então, eu acho desesperador você dar esse exemplo. Para mim, ele não funciona. Mas se você quiser acreditar nisso, pode acreditar. Enfim, de acordo com o texto de novo. A liberdade, portanto, é a possibilidade, de não apenas de olhar para dentro de nós. Naquela situação você vai olhar para dentro de você mesmo, porque como é que você vai olhar para fora? Mas para fora também, para a transformação que buscamos. Como é que você vai transformar e buscar alguma transformação se você é um prisioneiro de guerra, meu filho? A situação ali não tem sentido nenhum a frase. Ela simplesmente é paradoxal. Você vai olhar para você mesmo? Ok. Vai falar, por que diabos eu entrei para o exército? Que imbecil, que besteira que eu fiz? Por que diabos a minha arma quebrou no meio do caminho e eu não consegui atirar no inimigo e tive que me render? Rendeu, né? Prisioneiro de guerra rendido, né? Ou deu sorte, foi baleado, mas não morreu, sei lá. Aí virou prisioneiro. Como é que você vai olhar para fora? Que fora? Existe fora dentro da sua cela? Isso é a porcaria de um prisioneiro, não existe fora, cara. O fora é o desespero. Mas enfim, voltando para o texto, porque o texto quer que a gente acredite nisso. considera... Considera, não é? Vamos lá. Mas para fora, para a construção e transformação do que buscamos. Buscamos no mundo, né? Tirando esse exemplo bosta que ele deu, talvez até faça sentido você pensar que você não é um prisioneiro de uma cela, mas é um prisioneiro do mundo e o mundo pode ser de fato manipulado, construído, trabalhado para que você tenha uma oportunidade de liberdade dentro de um mundo mais amplo que não é uma cela estranha, né? Lembrando que vai ver que o nosso prisioneiro tem um garfo, uma colher e começa a cavocar o chão e fazer um túnel. Ah, sim, grande fuga. Claro, não sei. Enfim, isso é mínimo. E tem essas ilusões mentais de que você pode fazer isso como se fosse filme de ficção, né? Mas é ponto fora da curva. Mas voltando assim, voltando ao texto. Consiste no ser humano enxergar-se para além das circunstâncias diante... circunstâncias presentes diante dele e fazer o que lhe mantém firme em seus propósitos e fazer o que lhe mantém firme em seus propósitos. A metáfora é a seguinte, você está na merda, entretanto, você olha para o futuro e para a perspectiva pensando o seguinte, eu desejo o horizonte e isso me mantém no caminho. É tipo isso que ele falou. Tipo assim, trilhe o percurso porque o percurso ainda garante que você pode conquistá-lo. Aí está o ponto, cara. Levando do ponto de vista existencial, você morre, ponto final. Tudo que você conquistar é farinha. Levando de um ponto de vista social, você vai ter que entrar em conflito com N fatores e talvez sim ser bem-sucedido, ser empoderado, efetivar ali a sua ganância, o seu êxito e aí sim conquistar o seu propósito. Socialmente falando, culturalmente falando, você pode sim ir do ponto A ao B. Claro que eu falei, você vai atravessar a rua e a rua pode ser ou não uma rua de um metro ou dois metros, pode ser uma rua de dez quilômetros, pode ser uma rua chamada o campo minado e você vai ter que sobreviver o percurso para chegar no ponto B. Digamos que sim, o seu horizonte é um horizonte que é possível e você se mantém firme e chega do outro lado. Você encontrou a felicidade? Não, cara. Não é assim que funciona. Vou dizer a verdade. Com dinheiro sem dinheiro, com profissão sem profissão, faculdade sem faculdade, em um lugar diferente, você ainda vai estar dentro do mundo e o mundo só te traz felicidade se o mundo tiver coletividade de objetivo. O que é coletividade de objetivo? Quando você tem sociedade sem conflitos, calorosa e harmônica. Aqui é uma sociedade calorosa e harmônica. Viver em conjunto. Sociedade não é indivíduo. Indivíduo não é conquista individual, é conquista coletiva. Se você busca a felicidade e busca efetivar o seu propósito, você efetiva o seu propósito coletivamente. E aí que mora a porcaria da felicidade. Por que o propósito coletivo é o que traz felicidade? Porque você nasceu na droga de um corpo orgânico, social, chamado ser humano, que é um ser estritamente dependente da socialização. Você só é feliz socialmente falando. Ah não, eu sou uma pessoa sozinha. Não, você é uma pessoa sozinha que está consumindo jogos, cultura, filmes, séries, animes, roupas, tecnologias, produzidas culturalmente. Você não é sozinho. Você está imerso na cultura humana, mesmo que não esteja interagindo com os seres humanos de maneira direta, indiretamente você está. Então não tem como você ser feliz e pleno fora da cultura humana. Se você pensa que você é feliz sem sociedade, é a mesma coisa que você nascer sozinho, sem nunca ter conhecido um ser humano numa ilha, viver nessa ilha, dar um jeito de sobreviver durante 30 anos e desenvolver sozinho o conceito de felicidade sem saber língua, sem saber vestimenta, sem saber matemática, sem saber nada. Você é uma besta, uma folha em branco, uma besta no sentido positivo, um bestial, uma folha em branco que nasceu e cresceu sem contato humano com nenhum ser humano. Você nem sabe o que é felicidade, nem sabe o que é propósito, não sabe o que é objetivo, não sabe o que é IB, não sabe o que é lógico, não sabe o que é causa, não sabe o que é filosofia, não sabe nada. Você cria a sua própria vida e existência. E aí você é feliz em que circunstância? Circunstância coletiva com o mundo. E o mundo garante o quê? A sua sobrevivência, porque você vai se alimentar, você vai beber água, porque você vai estar sobrevivendo junto à natureza, nesse exemplo, sozinho, sem cultura e sem sociedade. Se você está vinculado à cultura e à sociedade, a felicidade só está aonde? No meio social, no meio cultural. Se você pensa que atravessar a rua sozinho e chegar do outro lado individualmente falando pra conquistar o seu objetivo, vai trazer felicidade pra você, você está redondamente enganado. Se você for atravessar a rua de mão dadas com 20, 30, 40 peão, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, junto, aí você encontra a sua felicidade na comunidade, que é na troca de relações humanas, troca de calor humano. Felicidade é relações humanas. Quer queira, quer não. Seja relações humanas em seres próximos e presentes, seja relações humanas usufruindo de produtos feitos por humanos, como obras de arte, como obras de expressão artística humana, das mais diversas. Seja a sua série da Netflix, seja o seu patrão que te paga o salário que garante que você paga a Netflix, é uma relação humana. E é isso que garante a sua felicidade. A sua felicidade é trabalhar pro seu patrão pra pagar a Netflix, pra ver a série que algum ser humano fez. Então a felicidade é a interação humana, ponto final. Você atravessa a rua junto a seres humanos e vive junto da sociedade em direção ao destino da sociedade humana. Então a circunstância de mérito, de ego e de individualidade nesse texto é uma situação alienadora. O texto é um tanto quanto fraco. Ele visa o empreendedor e o empreendedor é aquele que se empodera sozinho e é o topo da hierarquia. E o topo da hierarquia é simplesmente vazio, melancólico e solitário. Ele só é alguém se ele estiver no meio da sociedade. Porque o topo da hierarquia é o lugar do nada. Então tem isso também. Nesse sentido de escolha de atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o próprio caminho é considerada a última liberdade das liberdades humanas. Só que as circunstâncias são a sua própria liberdade. Você não ganha liberdade por fugir da sociedade e por fugir das circunstâncias. Você ganha liberdade dentro das circunstâncias efetivando as circunstâncias junto às circunstâncias e se moldam porque elas não são o quê? Elas não são imutáveis como diz o Frank. Elas são mutáveis. Elas não são se elas fossem imutáveis nem teria circunstâncias seria simplesmente ABC e acabou. Então tem esse ponto também. esse direito de decidir onde você vai buscar o sentido da vida que está na próxima frase que eu vou ler agora. A liberdade de acordo com o texto que eu estou discutindo e criticando ele logicamente no contra ele em grande parte é assim. Portanto é a possibilidade a liberdade é a possibilidade não apenas de olhar para dentro de nós mas para fora para a transformação que buscamos. que é aquele esquema de você entender a sua própria identidade individualmente falando e ver no externo aquilo que vai ser ferramenta alimento combustível e recurso para que a sua identidade interior garanta o seu ego e o seu objetivo egoísta de conquistar o exterior o exterior é um modo de se efetivar uma espécie de alimentação do externo transformar o que você busca transformar a sua ambição nesse contexto aqui ele é muito ganancioso ele é muito egocêntrico ele não vê você transformando o fora ele vê você transformando o fora no sentido de transformar para você ele vê que você é um egoísta que quer o fora que o ambiente que o contexto coma na sua mão se você manipula o meio então você é extremamente egoísta você olha para dentro de você para transformar o fora o fora de você para que o fora de você corresponda ao que você busca se o fora corresponder ao que você busca significa que você manipulou o fora se você manipulou o fora você é o que? antropocêntrico e você é egoísta então ele visa que você transforma o mundo de acordo com sua vontade então você é uma espécie de ditador da realidade então o texto extremamente problemático nesse sentido que visa a individualidade da busca pelo objetivo objetivo particular no caso ele continua consiste no ser humano enxergar-se para além das circunstâncias presente-se fazer o que lhe mantém firme em seus propósitos é direito de decidir o que quiser de buscar o sentido das nossas vidas é direito de decidir o que quiser de buscar o sentido as nossas vidas você tem o direito de decidir ou seja de moldar a realidade como você bem entender e quiser de acordo com os seus propósitos para buscar o sentido a sua vida se o seu sentido da sua vida é tocar fogo na Amazônia ele está falando que você pode esse texto ele permite que você literalmente decida o seu direito do que você é permitido a fazer claro que quando você bate com contextos que causam consequências mais coletivas vai ter um monte de delicadezas um monte de pisar em ovos de pisar em uma situação muito mais complexa do que parece inicialmente mas ele está garantindo de acordo com a frase uma coisa extremamente egocêntrica onde você pode buscar o sentido da sua vida e você busca o sentido da sua vida ao destruir e ao moldar a realidade circundante a realidade circundante é o mundo e o mundo está à mercê da sua vontade então é isso você se vê como centro do universo isso é extremamente antropocêntrico extremamente mas o texto continua e vai em frente para Frank todo homem saudável é livre olha o conceito de saudável dele liberdade liberdade qual que é mesmo? é você decidir o que você quiser e buscar o sentido das suas vidas é você ser livre para moldar a realidade de acordo com seus propósitos então o homem saudável é aquele que transforma a realidade de acordo com seus propósitos de maneira neutra se os propósitos fossem propósitos positivos tudo bem mas o que é um propósito positivo? aí que está o X da questão o que é um propósito negativo? o que é um propósito egoísta? o que é um propósito altruísta? ser livre é simplesmente pôr em prática os seus propósitos mas a liberdade ela custa caro porque os seus propósitos eles são vontades você tem N vontades na realidade e o homem saudável de acordo com a interpretação mais neutra disso aqui é aquele que simplesmente faz o que quer porque ele é livre para fazer o que quer é tipo assim complicado então esse texto é um pouco livre demais solto e genérico demais que garante nas entrelinhas que você homem livre transforma o mundo e a realidade incluindo a a o controle a manipulação ou a agressão sobre o outro que seja um semelhante ou não no caso um ser humano ou não ou um ser do meio ambiente um ser selvagem um ser natural um outro ser vivo de acordo com a sua vontade porque você é livre para fazer o que ser um homem saudável exerce o que o seu propósito entende o que a estratégia para chegar aonde nos seus objetivos e esses objetivos são quais o que você escolhe então o texto é muito neutro é muito genérico e é muito perigoso mas um tempo muito imaturo como eu tinha dito várias vezes é um texto extremamente imaturo mas seguindo pode fazer escolhas e ser responsável por elas responsável como assim responsável volta aqui no esquema quem é responsável pelo que você define responsabilidade volta lá no começo da aula e começa a defragar defragrar defragrar analisar o que é responsabilidade e ele continua para ele a maior responsabilidade de um indivíduo está no que ele faz com a própria vida olha o quanto isso é egocêntrico a maior responsabilidade de um indivíduo está no que ele faz com a própria vida a vida pertence ao indivíduo se o indivíduo quer respeitar a si mesmo ele faz o que ele quer em relação a sua própria ganância se o indivíduo é canibal ele come o indivíduo alheio literalmente porque ele quer ser um canibal porque isso é o que? relativo a sua própria liberdade e vida responsável as suas escolhas sim ele é responsável pelas escolhas mas a vida dele ele pode ser livre? pode? ele pode canibalizar quem ele quiser? pode esse texto ele deixa solto demais bem solto mesmo isso nos faz refletir que a liberdade é a capacidade que todos nós temos de encontrar uma direção de algo importante na nossa vida de ultrapassarmos a nós mesmos como é que isso ultrapassa você mesmo cara? só se você não for você mas enfim esquece a besteira que ele falou ultrapassarmos a nós mesmos é como se fosse um projeto de evolução de eu sou uma pessoa que progride na existência sair do ponto A para o ponto B do ponto B para o ponto C e vai em diante é uma coisa bem estúpida da sociedade também mas seguindo aqui então essa liberdade de você fazer o que você quiser com a própria vida também é a capacidade de você encontrar a direção de guiar a sua vida em direção a algo importante na sua vida ultrapassando seus próprios sua própria identidade para romper os obstáculos da sua vida da nossa vida e viver plenamente tá? apenas dizendo aqui viva plenamente viva plenamente viva plenamente esses textos pedagógicos eles são extremamente rasos eles são muito bobinhos para quem da filosofia isso aqui pode ser simplesmente um monte de balela para alguém que está lendo da primeira vez ver esse texto aqui como uma coisa nossa autoajuda nossa que texto bonito nossa fala coisas tão legais assim é liberdade minha própria vida eu tenho que decidir meu destino tenho que construir minha individualidade olha que legal eu sou responsável pelo meu próprio desejo olha eu vou romper os obstáculos vou viver plenamente por quê? porque eu vou ultrapassar a minha própria limitação vou evoluir como um ser humano vou aprender sei lá uma matéria nova para passar no vestibular e depois no vestibular eu vou ganhar uma carreira e depois eu ganhar dinheiro e assim eu vou ascender na vida e virar um acadêmico e depois que eu viro um acadêmico eu viro uma pessoa de status na sociedade e depois eu morro é isso entendeu? é tudo um percurso alienante completamente anestesiado de ascensão social de ascensão individual dentro de uma sociedade completamente engrenagem que visa o indivíduo rompendo as barreiras e ignorando completamente a complexidade do que você entende por existência esse texto é muito simplão tá? é muito simplão mas a gente respeita né? a gente respeita porque faz parte e a gente lê mas eu não vou me eximir de não criticar o texto porque o texto é simplão mesmo beleza? eu tenho tempo de aula ainda temos mais 10 minutos só quase então vamos ver até onde eu vou aqui deixa eu dar uma olhada no texto ah vou ver vou soltar essa página aqui tá o fim da página aí a página 298 aqui do pdf não sei qual é o livro didático mas eu acho que é a mesma numeração a página 298 a gente deixa pra aula que vem pra eu terminar só essa página aqui a próxima da próxima da próxima da próxima é seguindo então vamos ver quais atividades que eles vão propor e se são possíveis de serem efetivadas eu acho que não porque isso aqui é uma aula online então eu não vou corrigir a aula do trabalho de vocês vocês fazem se você tiver vontade se não tiver vontade não faz sabendo que a última das liberdades humanas é a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias frase bonita até né a última das liberdades humanas é a escolha da atitude pessoal né do como você escolhe como agir no mundo frente ao conjunto das circunstâncias agir no mundo né as circunstâncias ao próprio mundo para decidir o próprio caminho ou seja bem coerente né você tem ali a sua atitude pessoal a sua vontade e o mundo em si que é o seu digamos não inimigo mas o seu cenário e o como você pode ou não exercer a sua liberdade nesse cenário que ok também vai aí ele faz a pergunta que você responder responda aí se tiver vontade eu não vou responder e aí é para vocês que estiverem vendo isso aqui se tiver vontade eu não vou corrigir isso aqui também porque essa aula aqui é toda zoada mas enfim qual é o seu sonho e como você se enxerga diante das circunstâncias da sua vida frente ao que deseja realizar então responda essa pergunta qual é o seu sonho e como você se enxerga diante das circunstâncias da sua vida frente ao que deseja realizar ou seja você tem um sonho inicialmente que é um sonho utópico uma esperança você se enxerga como é que você enxerga esse sonho diante da sua materialidade de recursos que são as suas circunstâncias o que você tem em mãos circunstâncias da vida à frente ou seja qual o recurso que você tem e como você vê esse sonho na sua vida à frente como ele pode realizar-se à frente diante das circunstâncias da sua vida frente ao que deseja realizar aí é meio assim pensa sobre o contexto onde você está inserido quais as circunstâncias vigentes as ferramentas vigentes os recursos vigentes e como esses recursos podem ser utilizados para de fato realizar o seu sonho resumo da moral da história é isso aí tem aqui um quadrinho verde que é o seguinte esse quadro verde tem uma fala também para essa aula existem dois desafios de acordo com o quadrinho um é que é a escolha de imagem que representa a sua âncora um é a escolha de imagem que representa a sua âncora porra essa não sei enfim como símbolo da sua liberdade ok liberdade e âncora ok o outro que trata do comportamento entre duplas entre duplas das ações escolhidas é o compartamento não compartilhamento o outro que trata do compartilhamento entre duplas das ações escolhidas e prazos estabelecidos por você para ligar o ponto A onde estou ao ponto B aonde quero chegar para isso sigam as orientações dos seus professores a minha orientação é manda essa merda que eu não toneei isso aqui é um resumo do trabalho que a gente trabalhou nos decorrer das páginas esse capítulo inteiro né deu um capítulo inteiro nessa aula cara foi longe e a segunda pergunta é a seguinte ao responder a questão anterior aquela questão que você fez ali a primeira que tem aquele quadrinho ali não a parte verde a parte interior quadrinho branco para responder a questão anterior reveja a sua trajetória entre o ponto A e B para refletir sobre a sua responsabilidade na realização das tarefas as ações e que o levará a realizar o seu sonho aqui é só para você ver o quanto de esforço é culpa sua o quanto você é responsável de verdade pela sua efetivação plena do ponto A ao B e o quanto não é você então é mais ou menos essa lógica aqui então você reflete sobre a sua responsabilidade ou seja sobre o quanto de mérito você tem na realização da tarefa ou na ação e levar levou levou levará levará para no futuro e levará a realizar o seu sonho ou seja o quanto de 0 a 10 ou de 0 a 100 o quanto de um número aleatório é de quanto você é responsável pela sua ação 100% 50% 10% 1% para te levar do ponto A ao B para realizar o seu sonho então tenta teorizar responde aí no quadrinho em branco e aí fala por fim o seguinte antes de acabar a aula nesses momentos chaves aqui espera-se que essa aula tenha ajudado para mim sim ajudou a pensar sobre o assunto ajudou a debater umas coisas com vocês a criticar o texto com certeza porque eu acho o texto bem fraquinho para vocês eu não sei depende se eu ouvir essa aula ou não se virar aula ou não se acham da minha prosa se entenderam alguma bodega que eu falei também não tem dúvida de porra nenhuma acontece também mas a lógica é essa então espera-se que essa aula tenha ajudado você a refletir sobre como agir como agir como fonte de liberdade como fonte de ação como fonte de ação e protagonista diante da condução da sua vida que é uma balela para dizer que você tem que tomar as rédeas da sua própria vida e guiar o próprio é uma coisa bem assim escolar pode dizer assim considere que ao compreender que apenas você pode decidir sua vida mentira tá mentindo a cara de pau isso aqui é mentira considere que ao compreender que apenas você pode decidir sua vida é uma baita mentira mas enfim ignora isso aí ficará mais fácil lidar com as circunstâncias do presente e manter-se firme em seus propósitos isso é mentira estão rolando isso é mentira mesmo assim leiam isso com atenção para vocês saberem quando mentem na cara de pau para vocês que isso é mentira descarada compreender que apenas você pode decidir sua vida nossa mãe que estúpido muito 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 maturo muito grosseiro falar isso você ficará mais fácil lidar com as circunstâncias não ficará porra nenhuma mentira também para manter-se firme em seus propósitos nada a ver a vida é extremamente aleatória isso aqui é bem nada a ver aí termina saiba que é dessa forma que o seu projeto de vida deve ser construído isso aqui é nada a ver nada a ver e se você tem sido responsável por suas escolhas e se você tem sido responsável por suas escolhas tenha sorte tenha certeza de que está no caminho certo depende depende muito se você é responsável se você saiba que se dessa forma seu projeto de vida deve ser construído tipo um modelinho um modelinho bem falho na verdade e se você tem sido responsável por suas escolhas o que eu como falei responsabilidade é uma coisa extremamente densa e não tem nada a ver com o que eles falam aqui bem mais simplificado aqui então complicado vai tenha certeza que está no caminho certo nunca dá para saber nunca dá para saber isso é balela mas né estou aula de balela e ensino um monte de ilusões para você eu sou o pastor que ensina o reino dos céus do projeto de vida para vocês e mente descaradamente não estou mentindo estou tentando falar a verdade porque esse texto aqui é bem fraquinho mas seguindo página 298 aula que vem acabou por aqui vou descompartilhar a tela vou estar com webcam tem ainda mais minutinhos tem mais uns minutinhos eu vou mexer aqui nas coisas que eu tenho que mexer responder a galera que tem que responder na verdade não vai responder não cara isso aqui é uma conversa longa vou ver se fazer terapia por que você faz terapia nossa coisa de burguês assuntos paralelos nada a ver estou lendo uma mensagem aqui faz sentido eu não vejo ele como pessoa que precisa de terapia mas enfim mas eu posso estar equivocado a terapia pode ser útil eu posso estar falando bosta aqui exatamente enfim estou enrolando um pouco esses minutinhos para cancelar a aula e para a próxima tá o que aconteceu ah tá isenção do vestibular né o nem talvez bom isso é importante mensagem da escola vamos lá ah tá uns negócios de propaganda só propaganda não mensagem do blog nada importante isso aqui tem que ver isso aqui tem que ver isso aqui hum hum aliás o best de cortar a gravação de vocês que eu estou enrolando olá pessoal do best valeu pela presença ou no caso do youtube por causa dos alunos que podem ver depois mouse aí parei aqui para ler um negócio perdão aí até mais aí até mais bye